Você vai rir quando eu perdi Mais uma vez, mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar Mais uma vez, num grande amor E mente que eu finge que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis E mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar um beijo mais Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Só um beijo e nada mais Pra deixar um beijo mais E encontrar a minha estrela perdida